Voltando ao passado com ele, DJ Piao Fiquei tão triste, tão sozinho, quando você se foi Eu sofri tanto, 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 e você não ligou Tudo que um dia eu pensava de você receber Não deu em nada, e agora eu perdi você Eu só queria lhe dar todo o meu amor Nunca pensei que fosse sofrer e sentir tanta dor Mas não tem nada, pois um dia você vai aprender Tudo que você fez comigo, vão fazer com você Tudo que um dia eu pensava de você receber Não deu em nada, e agora eu perdi você Eu só queria lhe dar todo o meu amor Nunca pensei que fosse sofrer e sentir tanta dor Mas não tem nada, pois um dia você vai aprender Tudo que você fez comigo, vão fazer com você 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 Bom